Primeiro jogo da final, por favor. Olha, é um jogo disputado, um jogo nervoso, mas foi um jogo bem jogado. Acho que as duas equipes procuraram o gol, tivemos momentos um pouco melhores, tivemos outros momentos em que o Corinthians foi um pouco melhor. Eu acredito que tenhamos tido aí um jogo equilibrado, talvez o Flamengo com algumas oportunidades a mais, principalmente jogando por dentro, com combinações, está tudo em aberto, naturalmente precisaremos de mais ainda para que possamos encontrar o nosso resultado e principalmente uma partida em que nos dê a possibilidade de buscarmos a nossa vitória. Está aqui, Dorival Gustavo Henrique. Estava na cara que o Corinthians teria uma postura diferente do jogo da Libertadores. E fizeram um jogo, na minha visão, mais equilibrado. Eu estava até falando aqui que eu acho que o maior desafio que você vai ter no jogo da volta é como fazer o Arrascaeta ter mais espaços e mais oportunidades, porque ele foi trancado, travado hoje de tudo quanto é forma. Você pensa por aí também que hoje o jogo passou por uma dificuldade grande por terem amarrado o Arrascaeta em campo? Olha, eu não sei. Eu não sei se só isso. O que nós tivemos um pouquinho de dificuldade foi no ataque à profundidade. E quando não existe o ataque à profundidade, quando você fica jogando apenas por trás, você acaba tendo problemas. E a nossa equipe sabe como ninguém atacar os espaços. Se isso tivesse acontecido nos momentos que o Arrascaeta teve bola, teve a lucidez, ele com certeza encontraria alguém em condições de penetração. Não tendo, é natural que nós tivemos que jogar muito mais transitando bola à frente da área adversária do que qualquer outra situação. Eu acho que nós fizemos uma boa partida, num todo. Era um jogo que exigiria, como exigiu das duas equipes, uma concentração muito grande. Qualquer falha, qualquer erro poderia ter sido fatal. E talvez, tanto uma quanto outra equipe, não se expuseram tanto, justamente porque nós ainda teremos aí 90 minutos de um jogo em igualdade de condições, onde tudo pode acontecer. É um momento que só o atleta pode direcionar. Ele preferiu ficar, logicamente, que sentiu demais, como todos nós sentimos por ele. E nós respeitamos a decisão. Ele foi taxativo quando ele decidiu. Nós não tínhamos argumentação nenhuma nesse sentido, nesse caso. Ele foi muito homem com todos nós e eu acho que isso daí faz com que o respeitemos cada dia mais, em razão da postura que teve, da umbridade, da dignidade, mesmo num momento dificílimo. Eu acho que ele pensou num todo, ele pensou no grupo, sabendo que, infelizmente, talvez ele não tivesse nem como chegar para poder acompanhar. É uma situação difícil, não é fácil, não é complicada. É muito complicada e, para que pudesse a gente chegar a uma conclusão, nós tivemos, naturalmente, que ouvi-lo muito mais do que sugestioná-lo. Ainda que tivéssemos falado em vários momentos para que ele fosse para o Chile, ele acabou preferindo permanecer. Olha, é um clássico do futebol brasileiro, são duas grandes equipes. Nós chegamos onde chegamos, Flamengo e Corinthians, não por um acaso. Sinceramente, não tem favoritos. Não adianta que nós buscamos uma condição diferenciada, nós temos que jogar com muito cuidado. Corinthians, naturalmente, vai fazer um outro tipo de jogo lá dentro do Maracanã, porém, não deixará de ser uma equipe perigosa, uma equipe constante, uma equipe regular, como vem sendo nas últimas apresentações, principalmente jogando aqui dentro. Tem evoluído muito desde o nosso último encontro, a equipe cresceu demais. E nós teremos que jogar também mais, assim como Corinthians, se quisermos, a busca pelo resultado. Eu espero que tenhamos um jogo ainda melhor do que foi esse primeiro, naturalmente entendendo que existiria, como existiu na partida, um nervosismo, uma ansiedade até natural para um momento como esse, e uma espera tão longa, que foi um tempo demorado para que chegassem os jogos decisivos. É natural que tudo isso aí gere uma outra condição em cada atleta. Boa noite do Urival, do canal Rafa Nelo. Urival, eu sei que você não gosta muito de entrar na questão da arbitragem, mas o cartão amarelo do João Gomes foi muito questionado. O cartão esse que tirou o garoto da final, no dia 19, e me permita que trazer as palavras do João Gomes, ele postou agora nas redes sociais, ele disse o seguinte, horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão. Isso mostra que não está preparado para apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a responsabilidade de tirar um jogador da final. Eu queria que você comentasse, de certa forma, o lance, porque eles fizeram até um comparativo. O pisão do Fausto Vera no Rodinei foi até pior do que o lance do João Gomes. E até a própria mãe do jogador nas redes sociais lamentou muito, dizendo que a arbitragem tirou o sonho do filho dela de estar nessa final do dia 19. Eu acho que... Eu vou respeitar aí a opinião do João e vou entender a forma como ele falou. Eu acho que foi rigoroso demais o lance, muito rigoroso, porque outros lances aconteceram, inclusive, mataram um contra-ataque nosso muito claro, segurando, e não houve a aplicação do cartão. Mas, falar de arbitragem, um dia você é favorecido, no outro você é prejudicado. É uma pena que isso tenha acontecido, porque outros lances aconteceram, que talvez tenham merecido um rigor maior e não foi aplicado. Infelizmente, nós perdemos um jogador que é muito importante no contexto, que é fundamental no nosso posicionamento e naturalmente vai ficar fora de uma decisão de Copa do Brasil. É uma pena que isso tudo tenha acontecido. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou, porque todo mundo ali reagiu de uma maneira e quando isso acontece é porque houve o erro. Aconteceu o erro. Infelizmente, não tem como voltar atrás. Oi, Val. Boa noite. Canal Mauro Santana. Com o empate em 0x0, a definição fica para o Maracanã. Um diferencial de que o Flamengo terá a sua torcida, em grande maioria, a seu favor. Qual a mensagem que você tem para este, o torcedor, que irá ao Maracanã na próxima quarta-feira e que pode ser diferencial para o Flamengo conquistar o tetracampionado? A minha frase seria essa, que faça a diferença como nós fizemos em especial naquela partida com o Atlético Mineiro e nas demais que nós jogamos lá dentro. Eu acho que o torcedor, ele impressiona quando ele participa da forma como tem acontecido. Nós não queremos nada diferente daquilo que nós vimos na grande maioria dos nossos jogos, principalmente dos jogos das Copas, onde foi muito interessante todo o movimento, toda a participação, a ativação do nosso torcedor, a maneira como eles carregaram o nosso time. Eu acho que aquilo demonstra a paixão que existe, a sintonia, a harmonia e eu não tenho dúvidas que nós faremos um grande jogo para poder retribuir a toda essa confiança. Eu queria que você comentasse a atuação do Rodinei, porque eu te perguntei sobre isso, sobre o Varela na última entrevista coletiva e teve uma questão, uma apuração de que você teria colocado, você colocaria o Mateuzinho no lugar do Rodinei. Eu queria saber como é que você viu a atuação dele e na minha opinião ele jogou um pouco diferente, até um pouco nervoso como você disse que o time inteiro estava, arriscou um chute de longe até de esquerda. Eu queria que você comentasse apesar de que o Corinthians também não atacou muito pelo lado dele. Não, não atacou porque ele esteve muito bem posicionado. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu tinha realmente uma dúvida entre ele e o Mateus e foi até o dia de ontem. Eu defini pelo histórico do titular, pelas partidas que ele vinha realizando, não pelas últimas partidas, mas muito pelo histórico que ele apresentou desde a minha chegada e eu tinha que respeitar isso. eu acho que isso daí é uma prova de confiança no atleta em razão de tudo o que ele havia feito até então. Eu não poderia virar as costas num momento de decisão para um jogador que foi importante para a gente nas duas competições principalmente. Então eu acho que foi muito nesse sentido, ele sabe que eu tenho confiança nele, ele sabe que ele ainda pode produzir mais do que aconteceu na noite de hoje e vamos ter calma e equilíbrio para que ele possa retomar aquele momento que ele vinha tendo até algumas rodadas atrás. Doreval, boa noite. O jogo de alguma forma ele foi pendular, digamos assim, no sentido de que ora você tinha o Flamengo com muita gente no ataque e o Corinthians defendendo com muita gente, em alguns momentos o contrário, o Corinthians com muita gente no ataque e o Flamengo defendendo mais, o que eu acho que era até mais ou menos esperado dada a importância do jogo. A pergunta que eu queria te fazer é sobre esse segundo momento em que o Corinthians colocava mais gente no ataque e o Flamengo mais gente na defesa, mais pressionado na saída de bola. Como é que você avalia a resposta do Flamengo a esse cenário, a esse momento do jogo? Eu acho que nós tivemos ótimos momentos com saídas de bolas, encontramos quebrando praticamente a primeira linha de combate do Corinthians na maioria das jogadas. É uma equipe que acredita no seu potencial de saída. Tivemos boas inversões de lado. Para mim, o que faltou foi o último momento. As infiltrações, as penetrações, mas o ataque é a última linha adversária. Se isso tivesse acontecido, eu não tenho dúvidas que nós teríamos produzido muito mais do que eu fizemos. Não acontecendo, é natural que nós tenhamos tido um pouco mais de dificuldades. Mesmo assim, transitamos bola com paciência, com segurança, com equilíbrio, buscando o melhor momento possível para as infiltrações. A defesa do Corinthians também se mostrou sólida, muito bem compactada e fechada por dentro. Nos deu a possibilidade de ataques pelos lados do campo, mas eu acho que ainda assim foi pouco em razão do pouco ataque que nós tivemos na última linha adversária. última pergunta aqui. Boa noite. Você falou sobre o cartão do João Gomes, que o tira da final, o Corinthians reclama também da segunda final, o Corinthians reclama bastante de um pênalti, um toque na mão do Léo Pereira também. No resumo da partida, você acha que foi uma boa arbitragem do Braulio? Que avaliação que você faz da turma da primeira? Não, foi uma boa arbitragem, foi uma boa. Na minha opinião, ele foi rigoroso nessas jogadas do João em demasia, não tinha necessidade desse cartão, ele tira um jogador importantíssimo da nossa equipe da partida decisiva e deixou de dar, pelo menos, em dois momentos, cartões à equipe do Corinthians. Isso aí, ponto. Não foi uma arbitragem ruim, ao contrário, foi uma arbitragem segura, passou a segurança às duas equipes. Eu acho que o lance do pênalti é muito discutível também, não vejo dessa forma. Acredito que tenha sido um lance muito rápido ali, uma... O jogador, às vezes, não tem reação, porque ele está fazendo um movimento natural e espontâneo, ele não fez nenhum movimento abrindo a possibilidade de obstruir a passagem da bola. Então, eu sinto que foi uma arbitragem muito boa e segura, digna de um jogo importante como foi, só não tinha necessidade daquele cartão que, infelizmente, nos tira um jogador importante. Obrigado a todos, obrigado a todos, boa noite. É isso. Fim da entrevista à coletiva do...